E a polícia civil está atrás dos piratas, do pessoal que faz pirataria em produtos aí, Silvana. Ah, então, são mandados de busca e apreensão, porque é um esquema, Fachel, de site ilegal de TV por assinatura. Ih, tem muito isso. Tem muito, e um prejuízo enorme, são 13 mandados de busca e apreensão, aí tem Duque de Caxias, Magé, Cabo Frio, Búzios e Rio de Janeiro. Bruno Gruber está ao vivo. Bruno, bom dia. A gente vê que com essa facilidade que existe hoje para mexer com tecnologia, tem aí sites, eu estava vendo aqui, com quase 46 milhões de acessos. E as empresas que deveriam realmente, os oficiais que pagam ali os impostos, estão tendo um prejuízo danado, né? Bom dia. E também prejuízo para os cofres públicos, porque essas transmissões ilegais não pagam impostos como pagam as empresas, né? Que são legalizadas no país. Bom dia, Silvana, Fachel, para vocês, para todo mundo que está com a gente no Bom Dia Rio. Essa é mais uma etapa da Operação 404, uma operação do Ministério da Justiça, que também tem apoio da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, e aqui no Rio, da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, que está cumprindo esses mandados de busca e apreensão. Não tem prisão hoje, mas são mandados de busca e apreensão em 13 endereços, não só aqui no Rio. A gente está aqui em Curicica, na Zona Oeste, onde a polícia veio até um endereço, mas não conseguiu encontrar a pessoa nem os equipamentos que estavam buscando. Mas nesses endereços, os policiais e também a equipe técnica da Ancine estão atrás de computadores, outros equipamentos que podem ser servidores ou hospedar esses conteúdos que são distribuídos irregularmente. É pirataria mesmo, é distribuição de conteúdo que é de alguém, então alguém pagou para produzir, pagou impostos e gastou dinheiro, investiu para essa propriedade intelectual e aí outras pessoas acabam distribuindo isso irregularmente por meio desses serviços por assinatura. Aí as pessoas pensam, mas é mais barato, eu vou comprar aqui, eu vou comprar uma caixinha daquela de TV que eu não vou precisar pagar mensalidade. Mas é importante sempre reforçar que é ilegal e a distribuição de conteúdo pirata no Brasil é crime, pode render até 4 anos de prisão e também multa tanto para quem consome quanto para quem distribui. E essa operação está atrás, então, dessas pessoas que distribuem por hoje. Ninguém vai ser preso porque não há mandados expedidos pela justiça, mas estão sendo feitas buscas. Aqui no Rio de Janeiro, também Duque de Caxias, Magé, em Cabo Frio e Casimiro de Abreu com apoio técnico da Ancine. A Agência Nacional de Cinema reforçou para a gente que além de ser uma distribuição irregular de conteúdo que acaba tirando dinheiro dos cofres públicos por meio de impostos, também esse dinheiro que é pago para esse serviço acaba financiando o crime organizado. Por isso também a participação da polícia nessa operação de hoje. Os policiais estão nas ruas, nesses endereços, em busca desses equipamentos e a gente vai trazer outras informações ao longo do Bom Dia Rio de hoje. Silvano e Fachel. Ah, bom, muito obrigado. Vamos voltar a falar da operação contra a pirataria de TV por assinatura. 13 mandados de busca e apreensão no Rio e também em outras cidades do Estado, né? É, porque aquilo, né, eles oferecem um preço baratinho, você tem acesso a vários canais? Isso não existe. Vamos falar com o Bruno Grubert? Vamos lá. Bruno, não é nem o... Tem gente que pensa que é o aparelhinho que não pode. Não, não é o aparelhinho. É o uso que as pessoas fazem, né, dele lá. Criam sites piratas, conexões irregulares. E aí, bom, e aí... Prejuízo de milhões. Muito prejuízo. É, pelo menos 100 milhões de reais, tá, nos cálculos da polícia e da Ancine, Agência Nacional de Cinema, que esse grupo que fazia distribuição irregular e ilegal, né, desse conteúdo, deixou de movimentar legalmente, né, com pagamento de impostos e tal. E é dinheiro que também pode ir para o crime organizado, segundo as investigações. Por isso, a polícia está cumprindo esses mandados de busca e apreensão para tentar encontrar celulares, computadores, outros aparelhos eletrônicos que possam servir de servidores. Eles armazenam o conteúdo e distribuem pela internet. Conteúdo que foi produzido por alguém que pagou por isso. Então, as pessoas que estão envolvidas nesse crime, porque é um crime, tá, no Código Penal Brasileiro, a distribuição de conteúdo pirata, elas pegam esse conteúdo que foi produzido legalmente e distribuem pela internet. Seja por IPTV, um nome diferente para TV pela internet, ou por essas caixinhas que são ligadas na televisão e também conectadas à internet. Mas é importante a gente deixar claro que tem as caixinhas que são legais, tá. Então, a pessoa compra a caixinha, liga na TV e paga uma mensalidade daquelas marcas e empresas famosas. Isso tudo bem. Agora, o problema é comprar e usar essas que são mais baratinhas e que oferecem muitas vantagens. Isso pode ser, claro, pirataria e ir atrás dessas pessoas que a polícia e a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, estão hoje numa operação que foi coordenada pelo Ministério da Justiça. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos aqui no Rio, também Duque de Caxias, Magé, Cabo Frio e Casimiro de Abreu. Até agora, a polícia já trouxe para a delegacia duas pessoas, mas ninguém foi preso, porque não tem mandado de prisão. Mas essas pessoas que estavam nos endereços alvo, vêm aqui para a delegacia para prestar esclarecimentos e explicar por que estavam com equipamentos, qual é a participação delas nesse esquema criminoso. A gente ouviu o representante da Ancine, que lida com o combate à pirataria. E ele falou sobre essa operação e sobre os prejuízos dessa distribuição irregular de conteúdo. Vamos ver o que ele disse. O conteúdo é furtado e distribuído ilegalmente, dependendo do tipo de operação, com cobranças de mensalidade, ou gratuitamente nos sites, com o financiamento sendo feito através de publicidade. O que vocês estão procurando nesses endereços hoje? Indícios da ocorrência do crime, computadores, celulares que possam produzir provas dentro do inquérito. E talvez até a central de aquisição ilícita do conteúdo audiovisual. O crime principal é o crime de violações de direitos autorais. Os prejuízos são bilionários, da ordem de 15 bilhões de reais. Mas quem consome esses produtos alimenta o crime organizado. E o mercado audiovisual perde empregos, deixa de gerar renda. O prejuízo para o país é gigantesco. A operação recebe o nome de Operação 404, que é aquele erro quando a gente vai procurar um site na internet e o endereço não existe, ou o conteúdo não está lá mais disponível. A intenção dessa operação é isso, que esse conteúdo que está sendo consumido ilegalmente não esteja mais disponível. E é importante reforçar que consumir ou distribuir conteúdo que é de alguém, que tem a propriedade intelectual de outra pessoa ou de outra empresa ilegalmente, de graça, pela internet ou por outros meios, é crime. Pode dar multa e até prisão de no máximo quatro anos. É por isso que a polícia está atrás dessas pessoas e vai depois fazer a análise dos equipamentos apreendidos, telefones celulares, computadores, servidores, para entender como é que é feita essa distribuição e quem exatamente são os responsáveis por ela. A operação continua, viu? Silvano e Fachel, os policiais estão nas ruas com o apoio técnico da Agência Nacional do Cinema, que vai ajudar a identificar esses servidores e esse conteúdo e depois o material vai todo ser trazido aqui para a cidade da polícia para em seguida passar por perícia quando as investigações vão continuar para entender exatamente como funcionava e quem são os responsáveis por esse esquema. Voltamos ao estúdio com vocês. Até porque normalmente, né, Fachel, envolve muita gente. Muita gente. Muito. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno Gruberto. E tem mais operação na rua, hein? O Bruno Gruberto está acompanhando uma outra operação que é contra sites ilegais de conteúdo de TV por assinatura. Silvana, 13 mandados de busca e apreensão. Está aí. Bruno, você está ao lado dos delegados responsáveis pela investigação, né? Estou aqui com o delegado Pedro Brasil, que é da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Intelectual e também o delegado André Neves, que é da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. Eu vou começar com o delegado Pedro Brasil para explicar para a gente desses 13 mandados de busca e apreensão, delegado, o que vocês já conseguiram recolher e como é que foi esse cumprimento até agora. Bom dia. Bom dia. Essa operação, ela tem o objetivo de combater a distribuição clandestina de sinais audiovisuais, filmes, séries, entre outros. A gente cumpriu hoje 13 mandados de busca e apreensão. Estamos buscando computadores onde funcionam esses servidores. Estamos buscando laptops, celulares, para conseguir entender como isso funciona. Porque a gente, de acordo com as investigações, percebeu que essas pessoas, os alvos, eles criavam centrais de distribuição onde vendiam esses pacotes clandestinamente e violavam os direitos autorais dos detentores desses direitos sobre essas séries e filmes. E já conseguiram recolher esse equipamento? Sim, conseguimos recolher bastante equipamento. A gente acredita que diversas provas ainda vão ser reveladas, porque a gente percebeu que isso é um serviço que tem sido muito difundido, essa distribuição clandestina de sinais. Agora, delegado André, o que representa de prejuízo esse crime que vocês estão indo atrás para tentar coibir essa prática? Essa investigação apurou um prejuízo de mais de 100 milhões de reais anual. São 46 milhões de acesso desses sites clandestinos. Contou com o apoio da Ancine também. Troca de informações com o Ministério da Justiça. E essas duas delegacias deflagraram hoje. A gente conseguiu captar diversos materiais, diversos equipamentos que vão ajudar a gente no prosseguimento dessa investigação que tem mais de um ano. O que vai ser feito agora, então, com esses equipamentos? E a apreensão desse material já, por si só, termina essa transmissão ilegal desse material? Sim, nos alvos de hoje que nós conseguimos interromper, sim. Mas a investigação prossegue. São várias cidades, são vários alvos sendo monitorados pela Polícia Civil e outras ações serão feitas. Houve prisões, porque a gente até tem imagens de duas pessoas sendo conduzidas. Elas foram presas? Qual é a situação dessas pessoas? A gente vai analisar todo o material que foi apreendido e há possibilidade, sim, do flagrante, dessas pessoas que estão conduzidas, dos equipamentos que foram encontrados na residência. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. A gente conversou agora há pouco também com o representante da Ancine, que luta contra a pirataria dessa propriedade intelectual. E o representante disse que provavelmente essas organizações que trabalham com pirataria de conteúdo também podem estar ligadas com o crime organizado. Ou seja, esse dinheiro que é pago para ter acesso a algo que parece inocente, que é um conteúdo de filme, de série, mais barato ou até de graça, pode financiar crimes mais graves. Silvane Fachel. Silvane Fachel.